E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. O Jiren Full Power chegará ao Dragon Ball Z Universe 2 via DLC e o Dragon Ball Fighter será mais uma atualização ainda em 2021, o que mostra que o jogo não está morto e ela será acompanhada por um torneio oficial feito pela própria Bandai Nanko. Mas, vamos lá indo por parte. Primeiro, sobre o XV2, Jiren Full Power estará no Legendary Pack 2, que é um pacote que sai entre setembro a novembro. Lembrando que ele faz parte do Legendary Pack 7, então a gente já tem o primeiro pacote disponível para compra ou de forma separada, caso você queira. E assim, o que fica claro aqui é que o primeiro personagem é Bandai mesmo escolheu e o segundo vai ser aquele ganhador do voto heróico de Quantum City. Alguém entre Outro Extinto Presságio, do Goku, Dispo, Bergamo, Vegeta GT e Android 18 DBS. Então eles deram esse poder de escolha à comunidade, que é bem interessante, o que não é algo inédito, porque lá no One Piece Burning Blood aconteceu, só que dentro do jogo mesmo, da galera ir num local e votar, isso de fato nunca tinha aparecido. Então são implementações bem interessantes. Fora também que todo esse vídeo que eu estou comentando, a ideia é que ele aparecesse na TV de Quantum City, que é um grande telão que está dentro do lobby online do jogo, e ali a gente veria as últimas informações, só que infelizmente ele bugou, pelo menos no primeiro horário. Eu não sei se apareceu depois, eu fiquei mais de uma hora ali esperando para ver se a gente teria uma novidade maior, mas infelizmente não, e acabou sendo divulgado no formato tradicional. Mas eu ficaria bem feliz de ver isso dentro do jogo, e eu acho que é uma ideia que eles não podem descartar, é só você alinhar e fazer com que não tenha problemas maiores. E ainda existe oportunidade, porque como eu disse, o personagem da votação não foi divulgado, então seria bom se eles colocassem dentro do jogo, e agora funcionasse como deveria funcionar. Mas enfim, só o tempo dirá quanto a isso. Agora, sobre a escolha do Jiren, eu fiquei bem surpreso, não esperava que eles iam colocar o Full Power do personagem aqui, mas eu acho que tem uma possibilidade legal de você incrementar mais no moveset dele, porque a variação padrão está longe de ser um personagem ruim, só que está um pouco abaixo das habilidades que ele mostrou lá no DBS, então Full Power é uma escolha interessante. Agora, a minha preocupação é o segundo personagem, porque eu acho que quem vai ganhar é o Goku, o Tristinho do Presságio, e a gente já tem uma variação base do Goku, que já é a forma completa, então ela é mais poderosa do que o Presságio no canone da série, e ela usou algumas habilidades que só o Presságio mostrou. Então você já tinha ela sendo concebida como uma espécie de forma definitiva. Em outras palavras, eles teriam que buscar algumas brechas maiores para fazer aquele moveset, né, que tenha mecânicas interessantes, mas eu até acredito que seja possível, porque no Legendary Pack 1, o Topo e o Paikuhan foram bons personagens, e o Topo até teve aquela criatividade de usar a esfera de Hakai como algo que persegue o oponente, não ser apenas um ataque de esfera convencional, que seria o caminho mais fácil no desenvolvimento. Então dá para aquele que pode sair uma coisa legal nesse ponto aqui, embora, né, Jisp e Bergamo, por exemplo, por serem personagens completamente novos, eles pudessem ter movesets ainda mais interessantes, né, no próprio conceito geral que eles têm. Só que aquela história, né, mesmo que a gente peça essa galera, né, mais individualizada, é voto popular, então vai decidir a maioria, e queira ou não queira, eles vendem DLC nesse jogo. Agora, é bem curioso que ficou uma coisa extremamente temática, são duas variações de personagens que se enfrentam no Torneio do Poder, e a história do Legendary Pack 1, ela aborda o Torneio do Poder e também o Torneio do Outro Mundo, né. Então é interessante que eles estão fazendo uma certa continuidade em cima disso, e eu não duvido que a Bandai já tivesse noção de que ele tinha altas chances de ganhar, né, sendo um dos personagens que a galera mais pede enquetes na internet, o pessoal tem demandas em relação a essa variação, então é uma galera que foi escolhida para ser votada, que não está ali por acaso, e assim, eu fico até curioso para saber como que vai ser a história, porque no primeiro Legendary Pack, a gente já tem um conteúdo do Paikuhan, do Torneio do Outro Mundo e do Torneio do Poder com um topo, e aqui a gente tem dois do Torneio do Poder, será que vai ser uma coisa bem mais sincronizada, né, vai ser toda uma fase no Torneio do Poder envolvendo os dois, ou será focado apenas no Jiren, que queira ou não queira, é o personagem que a empresa escolheu, né. De qualquer forma, eles têm tempo de desenvolvimento até o lançamento para deixar esses personagens legais, e claro, né, construir um enredo interessante, mas eu também não acho que esse enredo, né, foi feito agora, né, algum tipo de projeto, eles já tinham antes, então tem a possibilidade do Jiren, né, ter o foco maior no conteúdo, e não exatamente no Outro Instinto Pressage, como foi no anterior, que já era uma coisa mais balanceada, digamos assim. E só concluindo sobre o Snowverse 2, eles também divulgaram aquele festival fashion japonês, em que os jogadores da região enviaram fotos para receber telas de loading especiais. Então a gente pode ver os resultados dessa terceira edição do concurso, e eu achei legal que dessa vez, eles fizeram ilustrações com os personagens da galera, e colocaram nas artes, né, o que é bem mais elaborado do que aquele concurso que a gente viu no Dragon Ball Games Battle Hour, que era basicamente só uma modelagem 3D da galera, sendo colocada em telas, né, até acho que eles poderiam colocar como possibilidade no jogo, para a gente customizar a nossa própria tela de loading, usando modelos 3D, né, porque é uma coisa que dá para você configurar, sem precisar de um trabalho manual. Mas pelo menos agora, com essa ideia de concurso, eles fizeram um trabalho mais competente, porque você fazer uma ilustração é bem diferente do que utilizar coisas do jogo. Mas o legal é que eles anunciaram um novo festival, que dessa vez será feito no mundo inteiro. Tem uma observação dizendo que o jogador deverá verificar se o país dele suporta, né, a participação desse evento, mas eu imagino que pelo fato da Bandai ter uma divisão no Brasil, o Brasil deverá ser suportado, então é só a gente esperar mais detalhes quanto a isso. Então é uma implementação bem legal, porque parece que é uma resposta às críticas, né, do pessoal, né, que pensou que a votação do Japão, né, eu mesmo tive essa interpretação, também valeria para o Ocidente, e no fim das contas não valeu. Então, eles voltaram atrás e estão fazendo um evento mais global, que faz bastante sentido, porque várias pessoas consomem o jogo no Brasil, Estados Unidos, Europa, e várias regiões ao redor do globo. Mas continuando, agora sobre Dragon Ball Fighters, a Bandai divulgou uma mensagem da produtora Tomoko Hiroki, ela disse que o título receberá uma atualização no meio de agosto, então provavelmente lá pelo dia 15, dia 20, mais ou menos, focando não apenas em balanceamento, mas como ajustes gerais da batalha, o que inclui ataques mais dinâmicos, e defesa com mudanças nos cancelamentos, principalmente nas guardas aéreas. Então parece que é um update mais voltado para manter o bem-estar do jogo no online, para deixar essa experiência ainda mais equilibrada, mas me chama a atenção essas mudanças focadas na estrutura do combate, de combate de forma geral. Até porque, se o jogo estivesse de fato morrendo, é muito mais comum que seja voltado apenas para balanceamento e correções de glitches em geral, o que não está acontecendo aqui. Não acho que é uma atualização de nova temporada ainda, mas abre um certo precedente para a gente sonhar em uma futura Season 4. O que poderia também acontecer nesse caso aqui, é que eles estão pensando para o torneio em si, de nesse ano, quererem fazer uma experiência diferente de 2020, mudando várias coisas no jogo para a galera aprender e conseguir se adaptar, até porque deve ser chato, na perspectiva competitiva, a gente ver um jogo estático, que não teve tantas alterações assim, de um ano para o outro. E falando em torneios, assim como tinha sido divulgado antes, a gente vai ter um torneio em 2021, e agora é oficial, pelas palavras da própria Bandai Namco. Só que diferente do que o Damascus, que é o narrador e comentarista de eventos do Fighters, falou, os torneios oficiais serão online, não vai ter torneio offline, infelizmente. Mas ele não será por convite, como foi no ano passado, nas nacionais, que teve, por exemplo, o Japan Playoffs. Na verdade, os jogadores terão a oportunidade de participar, e ao redor do globo, existirão algumas aplicações que eles divulgarão no futuro. Ela falou que eles têm dificuldade de ajustar o netcode do jogo, para ser uma experiência mais interessante, para ter torneios online de fato. Mas, mesmo com isso, eles querem promover um torneio para o divertimento das pessoas, e as qualificatórias vão abrir em setembro, que é um pouco após a atualização gratuita que eu acabei de mencionar. E aqui, também vi mais uma vez aquela polêmica do netcode no exterior, e aquela história, pessoal. Ah, mas jogo tal implementou. Cada jogo vai ter a sua própria dificuldade de implementar. Primeiro, porque ângulos de câmera muito cinemáticos, como o Fighters usa, dificultam esse processo. E segundo, que jogos de sprite, que são vários jogos antigos que receberam rollback, é muito mais simples. Você tem uma facilidade bem maior nesse caso. Então, eu acho muito complicado a galera pegar padrões diferentes de jogos, e dizer que é incompetência da empresa, até atacando a desenvolvedora. Não é bem assim, e imagino que se fosse viável no momento atual para o lançamento do Fighters, eu imagino que seria implementado de fato, até porque a Tomoko sempre está falando desse netcode, e eu não acho que, se ela sabe que é uma demanda da galera, eles iam ficar ali sem fazer isso. Realmente, deve ser por questões de viabilidade mesmo. Mas, no mais, pessoal, basicamente é isso. Muito obrigado por ver, e se você não está inscrito na hashtag, se inscreve, para não perder as futuras informações de jogos de anime e títulos orientais em geral. Grande abraço, ficando por aqui, e até o próximo, jovens. Fui!